Está chegando a hora final Está chegando o fim deste caminho O pó já se dissipa E eu posso ver a luz No céu voltando Jesus Lamento, sofrimento, choro e dor São égros que jamais retornarão O dia vem raiando Vem chegando bem depressa Minha alma canta alto Faz o som sair pra fora Um grito de liberdade E vai se estender ao céu Um grito de aleluia Milhões ao encontro de Deus De todas nações, tribos e línguas Voando bem alto e tão forte São águias que são redimidas Pra ver de perto Jesus Um grito de liberdade E vai se estender ao céu E vai se estender ao céu Um grito de liberdade Um grito de liberdade Um grito de liberdade O que parecia um sonho Tornou-se realidade Um grito de liberdade Um grito de liberdade O que parecia um sonho, tornou-se realidade Um grito de liberdade, um grito de liberdade O que parecia um sonho, tornou-se realidade O que parecia um sonho, tornou-se realidade Não posso viver sem aquele que me deu a vida Não posso viver sem a sua mão, amiga Nele eu respiro, me movo e exito Toda minha vida nele tem sentido, por isso Não, 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 não posso viver, não posso viver sem Jesus Não, 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 não posso viver, não posso viver sem Jesus Se ele está comigo, nada temerei Ele é meu abrigo, o mal vencerei Em tudo que eu faço, tem a sua mão Ele me chamou, pra ser um campeão Por isso Não, 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 não posso viver, não posso viver sem Jesus Não, 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 não posso viver sem Jesus Glória, aquele que era Glória, aquele que é Glória, 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 glória Glória, glória, glória Irmãos, vamos começar o culto desta noite Fiquemos de pé, já temos um abraço Glória, 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 glória Glória, 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 glória Oh, vão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu salvador Minha igreja Não tem ouro Não tem luxo E nem riquezas O seu chão É só de terra É, é tão simples A minha igreja Mas quando entro Mas quando entro dentro dela Vejo então como ela é bela Vejo que Jesus ali está ali Sinto então felicidade Muito amor e amizade Bela alegria Não tem frio Minha igreja É pequena Poucos bancos Para sentar Uma mesa Uma mesa De madeira De madeira Sobre ela A Bíblia está Mas quando entro Mas quando entro dentro dela Vejo então como ela é bela Vejo que Jesus ali está ali Sinto então felicidade Sinto então felicidade Muito amor e amizade Nela alegria Não tem fim Minha igreja É tão pobre Minha igreja Um de nós Passamos lá Que vergonha A despreza Que vergonha Que vergonha Que vergonha Tem fim Não tem fim Mas quando entro dentro dela Vejo então como ela é bela Vejo que Jesus ali está ali Vejo que Jesus ali está ali Sinto então felicidade, muito amor e amizade Nela alegria não tem fim 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 Meus pecados castigados em Jesus Abriu-se o céu E Jesus desceu ao mundo Pra mostrar ao pecador o verdadeiro amor Negou-se a si mesmo Deixando a sua glória O tempo a história de um mundo sem amor Ó quanto amor Nos revelou a cruz Amor de Deus Expresso em Jesus Amor que traz a paz Amor que se doou Não se prendeu ao céu Mas explodiu na cruz Amor que toca minha alma Ai, me faz sentir gigante Amor que leva Leva as nuvens altas Do mal e do distante Amor que muda o homem O amor O amor é Jesus Amor que muda o homem Amor que toca minha alma Me faz sentir gigante Eleva as nuvens altas Do mar e do distante Amor que toca minha alma O amor é Jesus Jesus Levante a cabeça Confie em Deus E crendo nele você vai viver Só para vencer Abaixe o mal E a depressão Abaixe o complexo E toda falta de liberação Levante a cabeça Levante a cabeça Como o filho de Deus Confie em Jesus Confie nos dons que Ele te deu Confie em Jesus Confie nos dons que Ele te deu Levante a cabeça E saia do abismo E firme em seus pés Na rocha E é Jesus Cristo Abaixe o temor E o ódio também Abaixe a tristeza E a alma de destruição Levante a cabeça Como o filho de Deus Confie em Jesus Confie nos dons que Ele te deu Confie nos dons que Ele te deu Confie nos dons que Ele te deu Confie em Jesus Confie nos dons que Ele te deu Confie nos dons que Ele te deu Confie nos dons que Ele te deu Ficou em Jesus fedecings A alegria Mblo гру Universidade Abrex Abrex Legenda Adriana Zanotto 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 É a vida Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto